Música Muito boa tarde pra você aí de casa, começou o Ligado no Esporte, nós estamos ao vivaço para as regiões de Aracatuba, de Rio Preto, Presidente Prudente. E o programa de hoje vai fazer uma ponte entre você e as principais notícias do esporte na região, no Brasil e no mundo, vai. Uma ponte até a Argentina. Agora a macaca vai até Lanús pra decidir quem fica com a taça da Sul-Americana. Ontem, no primeiro jogo, a ponte preta ficou no empate. E agora só a vitória interessa pra conquistar o título inédito. Uma ponte para um sucesso. Estes garotos querem brilhar no futebol. Por isso, participaram desta peneira em um presidente prudente. É o Grêmio Prudente, que está em busca de novos atletas para o elenco Sub-17 de 2014. Uma ponte. Não, aqui não tem ponte pra nada. O pessoal cai na água mesmo. Estamos falando do torneio militar de biribol realizado ontem na região. A competição reuniu mais de 100 policiais de Aracatuba, Birigui e Andradina. A ponte do ligado no esporte balança, mas não cai. Pisa firme, meu amigo. Já estamos no ar. E a ponte. A ponte poderia ter saído tranquilamente, com resultado positivo, só que acabou na igualdade, né? A macaca ficou no 1x1 com o Lanús na primeira partida da final da Copa Sul-Americana. E agora precisa vencer lá no duelo da volta pra conquistar esse título inédito. Vamos ver. Pacaembu em festa para o duelo da ponte. Mais de 30 mil torcedores empurraram a macaca no duelo contra o Lanús. Só que nos primeiros minutos, os jogadores não estavam lá empolgados. Com 15 minutos, a ponte cria apenas este lance com o Wendel, que nem assusta tanto. Só a partir dos 20 é que o jogo melhora. Elias dispara de longe pra defesa do goleiro em dois tempos. Um minuto depois, Felipe Bastos rouba no campo de ataque, tira o zagueiro e também dá trabalho a Marquezine. Outra vez de longe. Elias chuta, mas agora pra fora. Em um contra-ataque puxado por Hildo, marca registrada da ponte, o atacante serve César, que também obriga o goleiro do Lanús a defender. Mas a melhor chance do primeiro tempo foi do Lanús. Dias recebe na esquerda, cruza rasteiro pra Santiago Silva, que consegue fazer o impossível. Com o gol aberto, totalmente aberto, ele manda pra fora. Impressionante. É inadmissível! A etapa final começa da mesma forma que foi o primeiro tempo. Chute de Elias que o goleiro espalma. No rebote, Leonardo estava impedido. Só que aos 12 minutos, vem o banho de água fria. Gold surpreende Roberto nesta cobrança de falta e abre o placar no Pacaembu. 1 a 0 Lanús. E olha que o segundo gol quase sai, mas o Roberto estava lá pra fazer boa defesa. A ponte só acorda mesmo aos 26 minutos. Leonardo limpa e bate pra defesa tranquila de Marquezine. Chiquinho domina e solta o pé pra fora. E aos 33 minutos, a macaca tem a chance de devolver na mesma moeda. Felipe Bastos, com muita categoria, cobra por cima da barreira e empata pra alívio dos torcedores. 1 a 1. Aos 40 minutos, o inspirado Felipe Bastos bate outra falta que explode no travessão. Mas fica nisso. Ponte Preta 1, Lanús também 1. E pelo menos na final da Copa Sul-Americana não existe a vantagem de marcar gol fora, né? Então qualquer empate na segunda partida dá pênalti. Quem vencer, então fica com a taça. O jogo da volta vai ser quarta-feira que vem, lá no estádio La Fortaleza, cidade de Lanús. Tá ok? E o Facebook do Ligado no Esporte quer saber, hein? Mesmo jogando lá na Argentina, a Ponte Preta que a gente viu agora tem chances de levar a taça da Copa Sul-Americana. O que você acha? Qual a sua opinião? Corre lá na nossa fanpage e deixe a sua opinião, tá? www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Em breve a gente discute esse assunto aqui no Ligado no Esporte. Dois artilheiros conhecidos pelos belos gols e por um físico fora dos padrões de um atleta profissional podem fazer a alegria de duas grandes torcidas no ano que vem. Um deles é o Walter do Goiás, né? Todo mundo conhece ele, o gordinho que está na mira do Corinthians. Mas o jogador não parece muito animado não. Sabe por que o motivo? É um problema que os paulistanos enfrentam todo dia. Claro que é o trânsito. Se acredita, por causa do trânsito ele não está animado para ir no Corinthians. Já outro jogador promete dar a volta por cima. É esse aqui. Adriano, o imperador, tentou e não conseguiu entrar em forma no Corinthians e no Flamengo. Seu último gol foi em fevereiro de 2012. Depois, nunca mais entrou em campo e ficou assim, completamente fora de forma. O atlético paranaense decidiu apostar na recuperação do jogador. Pela internet, o atacante da seleção brasileira já aparece com a camisa do time ao lado de sua assessora e de seu empresário. A ideia é fechar um contrato com salário fixo entre 80 e 100 mil reais. E premiações por participação em campo e gols marcados. Se vai dar certo, ninguém sabe. Mas uma casa noturna de Curitiba já iniciou uma campanha de boas-vindas ao atleta, sugerindo a visita dos baladeiros ao local onde o imperador pode se divertir depois dos jogos. Já Walter, o atacante gordinho e goleador do Campeonato Brasileiro, entrou na lista de contratações do Corinthians para 2014. Motivo de alegria para qualquer jogador. Mas o artilheiro do Goiás, com 13 gols na competição, surpreendeu a todos com a declaração de que não pretende ir para a capital paulista. Não vou para o Corinthians, não tem nada. O Corinthians é uma grande equipe, mas para mim, que é o que eu sempre falo, cidade com muito transe, eu não costumo, eu não gosto. E São Paulo é muito grande. Eu estou acostumado a um lugar muito pequeno. E pode ter certeza que ir para São Paulo eu não vou, não. Será que os dribles de Walter no meio da selva paulistana não seriam a solução para a perda de peso do atleta? E, quem sabe, o fim dos congestionamentos? Pô, Walter, tem que rever os seus conceitos, né, meu amigo? Um cara que quer crescer não pode pensar pequeno, não. Além do mais, né, o trânsito, o congestionamento é um problema não só dos grandes centros, até que em Araçatuba, São José do Rio Preto, presidente prudente, tem muito congestionamento também, né, meu amigo? Pausa ligeira, já já eu mostro como foi a peneira do Grêmio Prudente para o elenco sub-17, fica ligado. E aí